E aí galera do YouTube Gustavo Andrade com mais vídeo no nosso canal Esquilagens, vamos aqui continuar a campanha Espera aqui no 25, 27, vamos continuar, vamos ver até onde a gente aguenta né Meu Xbox de skill dele tá bem fraquinho, imagina se ele tivesse nível 6 de skill, ele ia brilhar Toma Agora que o Hylos voltou Ó, olha lá, voltou rápido Ele vai tirando mais Caraca, de vezes que eu tô jogando galera O Hylos, o Hylos não, o Vali, ele luta duas vezes em seguida cara, duas vezes em seguida O que aconteceu com vocês aí? Agora tá muito bom cara, o Vali tá muito bom Meu medo é que eles tiraram, tirarem esse, essa ult aí, em área cara Que é capaz de eles tirarem, eu tenho esse medo né Eu acho que eles vão tirar, eles vão tirar essa ult Que o Vali já teve o rework na Mobile Legends Tipo, não vai sentido o Vali aqui não ter Ele é capaz de fazer Quem e o Clint no passado né O Clint tinha a ult do Clint, a ult do Do Clint Era a ult agora do Qual o nome do personagem, do atirador, do ADC Do Cloud Era a ult do Cloud Aí o que eles fizeram Pegaram a ult que era do Clint Criaram o Cloud e botaram no Cloud Meio adaptado Não é coisa, acho que vão criar, vão fazer Um personagem que tenha a ult do Vali Vê só, esperem só Se pá é isso Vamos fazer isso Essa ult do Vali é muito boa Vou fazer algum mago com essa ult Mago de pedra, sei lá Algo parecido Toma Ult de Vali Toma Voltado do Grok agora Toma ali Estamos a caminho Vamos ver se essa quest ganha Ih, rapaz Não sei não Estão forte Não tem como negar O problema é esse Lancelot ali Esse Lancelot vai magoar Já foi pra linha de trás Já ultou Já ultou e matou o X-Borg O X-Borg entrou na frente do Clint Deu a sua vida pro Clint Deu a sua vida pro Clint Pronto Beleza Como é que tá aqui Minha situação Se eu consigo upar algum Algum herói Deixa o Grok aqui Se eu consigo Pronto Foi O Grok É nativo do Grok Aqui, ó 6, 5, 5, 6 Tá Nervoso Tá nervoso Bicho Olha lá 6, 5, 5, 5, 5 O X está como? Tá 4, 4, 4, 4, 4 Tudo 4, é Raios Como é que tá o Raios aqui? 5, 5 Tá tudo 5 Tá tranquilo, galera Então, esse é o vídeo de hoje Forte abraço Deixa aí os comentários aí Como é que tá a confeir de vocês? Vocês estão jogando legal? Vocês desanimaram? Não, não desanimaram? Não, né, galera? Independente do game aí Tá com essas questões aí Bem comprometedoras De negócio de dinheiro Mas o game é bom pra caramba Eu vou começar a gravar Um novo game aí Que um inscrito me indicou Né Então Começar a gravar aí Espero que vocês gostem, né? Mesma pegada do Mobile Legends Vamos ver, né? Se vocês vão curtir Provavelmente sim Vocês já sabem o meu gosto, né? Alguns gostos aí De RPG De MOBA E Jogos de Terror Além de FPS também Então Bem eclético Só não gosto do Candy Crush, né? Pelo amor de Deus, né, galera? Então Forte abraço aí Fui Jogos de Terror